Eu pensei que o pai tinha que pegar o pinóculo por um julete. Ai pai, eu vou pegar o abicáculo. Já acabou, já foi, não dá pra pegar mais o pinóculo, porque tá muito longe. Pai, então, eu vou pegar o pinóculo por um julete. Pai, me dá uma chance. O que que é, pai? Se pousar ali, é um... Opa, quem costuma pousar ali, ó, é paraquedas, né? Se pousar ali, né? É, pai? É um disco voador. É, é um disco voador? É. Você escutou o barulho? Eu não escutei barulho não, você escutou? Eu escutei, veio da nave. E esse barulho? É um disco voador, papi? Parece que é. Um alienígena dentro? É um disco voador, que 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 é um disco vo